De volta, de volta aqui com o senhor abrindo o jogo, abraçando a nossa querida Dona Luzia. Até o Vinícius lembrou um negócio aqui, é verdade, né? Vai dar gala em Bahia. E aí, Dona Luzia, vai torcer pra quem? Pro gala ou pro Bahia? É pro Bahia, né, Dona Luzia? Tá aí em Dom Basílio, na Bahia. Vai torcer pro Bahia, passar por cima do galo aqui das Minas Gerais, deu o Bahia e Atlético. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui também. E a Antônia tá perguntando, também participando aqui com a gente, onde que eu consigo ganhar a camisa do Atlético? Antônia, no Instagram. No Instagram do Abrindo o Jogo. Tá aqui embaixo aqui, ó. Tá aqui embaixo aqui. Mas eu falo pra você, é o arroba abrindo o jogo TVH, de TV Horizonte. Arroba abrindo o jogo TVH. Na foto lá do sorteio, que é a foto oficial, tem todas as regrinhas pra que você possa concorrer neste sorteio. Tem uma foto lá com a camisa do Atlético. Com essa camisa mesmo. A gente pega aqui. Daqui a pouco eu vou pegar pra vocês aqui novamente. Tá bom? Falar agora da família dos devotos da piedade, que contribui para cultivar a fé aqui em nosso estado. E com obras importantes, né, gente? Dentre elas, a revitalização do Santuário da Padroeira de Minas, que tá sendo construída lá. Uma locomotiva sensacional. Vai ser muito bacana. Mais uma atração lá pro nosso Santuário. E tô sabendo que vem aí Loja Cristo Rei também lá no Santuário, hein? É, Loja Cristo Rei lá também pra você no Santuário da Piedade. E quem ajuda na campanha faz o bem a muitas pessoas. Porque existem vários projetos sociais também na nossa família dos devotos. Então as doações são gestos de solidariedade. Dedicados o quê? Aos mais pobres, gente. Aos que mais precisam. E também a fé cristã católica em Minas Gerais. Aquele QR Code ali, você pode fazer a leitura dele com o seu celular. E através dessa leitura, você vai ser encaminhado pra um site. E nesse site, você vai estar lá conhecendo um pouco mais, né, das coisas aqui da nossa família dos devotos da piedade. Ou também ligar. Você pode ligar no 31-3319-6111, tá bom? 3-3-1-9-6111. Muito bem. Dito isso, semana de jogo especial aqui nas Minas Gerais, em Belo Horizonte, contra o Vasco. E o Cruzeiro contratou o atacante Welton Ney até o final deste ano. Até o final de 2021. Vamos começar aqui, ô Vinícius, agora com você. Você gostou da contratação do Welton Ney? Eu até fiz a pergunta, ainda não saiu, né? A coletiva será à tarde com o Welton Ney. Tem a informação de que é um contrato por produtividade. Aí você acha que vale? Você acha que o Cruzeiro acerta? O Cruzeiro tá correndo contra aí o tempo, porque semana que vem deve ser punido. O transfer ban, né? Isso. Da FIFA e vai ficar sem condições de registrar ninguém mais. Então tá correndo aí contra o tempo. O Dauan da Ponte deve chegar também. Tem o lateral também do Boa Vista. O Cruzeiro tá de olho e tá correndo atrás. É, o Cruzeiro tá correndo atrás, tá contratando jogadores, mas tá com salários atrasados, né? Inclusive dos funcionários, por um bom tempo, é uma situação que não fecha muito a conta. O Cruzeiro precisa resolver suas questões administrativas que impactam no campo. Mas sobre o Welton Ney, é claro que tem muitas ressalvas. É um jogador de qualidade, mas que não vem numa boa fase há muito tempo. O Welton Ney, desde que voltou lá da Ucrânia, não conseguiu engrenar no São Paulo, depois no Fluminense, no Fortaleza, praticamente não jogou. E é aquele tipo de contratação que o Cruzeiro teve no ano passado. Eu não gosto de usar, assim, essa palavra, Paulinho, mas eu não consegui achar outra, mas é a questão do refugio de Série A. Ano passado teve o Regis, teve o Arthur Kaique, que a gente falava, ah, são bons tecnicamente. Teve o William Potker, mas não renderam no Cruzeiro. O Welton Ney é mais ou menos nesse perfil. Pode ser que recupere... Acho que ele tá num patamar até abaixo, né? Tem muito tempo que ele não joga, não tô falando tecnicamente, não. Porque tem muito... Esses aí, pelo menos, jogaram recentemente, né? Ele jogar, jogar mesmo... O Potker mesmo foi muito importante na campanha do Inter na Série B, mas no Cruzeiro não jogou. Então, o que ameniza é a questão do contrato de produtividade, mas também depende de qual contrato que foi feito, né? Depende da produtividade que foi estabelecida ali nesse contrato. Eu fico, sinceramente, com muito pé atrás com essa contratação. E aí, André, você gostou ou não? Do Welton Ney? Eu acho que não deve agregar muito ao Cruzeiro nesse momento, não. O Cruzeiro precisa de jogador que vai chegar para decidir, que vai trazer algo de novo para esse grupo. Eu acho que o Welton Ney é uma aposta, mais uma aposta. Um jogador que, nos últimos tempos, não tem contribuído tão efetivamente para as suas equipes. Então, eu acho que não foi bem o Cruzeiro nessa contratação. Se fosse para apostar, eu apostaria mais no Quequer. Que deve estar chegando também. O Samuel Venâncio da Tatiana confirmou agora há pouco que o Cruzeiro e o Tom Bense chegaram ao acordo. Ele fez um teste, tinha sido tomado bomba no teste físico por conta de um endema no tornozelo. Vai ter que passar por cirurgia. Mas o Cruzeiro e o Tom Bense fizeram um acordo. Ele vai vir para o Cruzeiro. Enquanto não tiver condição de jogo, o Tom Bense vai pagar o salário. A partir do momento que tiver condição, o Cruzeiro passa a pagar o salário do Quequer. Se fosse para apostar, eu apostaria no Quequer, porque é um jogador que, pelo menos no Campeonato Mineiro, mostrou qualidade, mostrou que pode apresentar algo diferente do que o Cruzeiro tem nesse momento. O Welton Ney, para mim, eu não teria trazido. Muito bem. Bom, vamos mandar um abraço aqui para o Elber Henrique Rodrigues, que é do bairro Vila das Flores, em Betim. Está ligado com a gente aqui também, sempre no Abrindo o Jogo e também na Reprise, às 11 da noite. Muito obrigado pela sua participação. Vamos ouvir o Felipe Augusto. Ele falou sobre esse confronto contra o Vasco, que é muito importante para o Cruzeiro nessa sequência da Série B. Fala aí, Felipe Augusto. É um duelo grande, de duas equipes grandes, que tem a responsabilidade de fazer um bom campeonato para estar voltando para a Série A. Acho que vai ser um jogo bom, disputado, mas de repente seja um jogo mais jogado, né? Mas eu acho que a gente vem fazendo bons jogos, desde que o professor Mozart chegou. Eu acho que quinta-feira, se a gente continuar com a mesma dedicação, a gente tem tudo para sair vitorioso e é isso que a gente vai procurar fazer durante toda a partida, buscar a vitória. Ele está sendo deslocado para a ala esquerda, né, Vinícius? Vai jogar como ala esquerda. Você acha que é por aí mesmo? Porque o Cruzeiro, assim, se você for olhar, tem o Matheus Pereira, que era uma das grandes joias. Não estou dizendo que é um caracaço de bola, que é intocável no time e tal, subiu com moral, né? Mas ele está preferindo colocar o Felipe Augusto na ala ali, né? É, no esquema de três zagueiros, o Felipe Augusto foi deslocado para a ala esquerda. Eu não me lembro dele ter feito essa função ao longo da carreira, no América mesmo, praticamente, eu tenho certeza que ele não chegou. Não, não, ele falou que não fez mesmo, não. É. Que ele está se adaptando mais rapidamente e tal. Então, é diferente, Paulinho, o esquema, até ter esse tempo de adaptação. Eu não gosto, assim, do futebol do Felipe Augusto, desde que o Cruzeiro anunciou a contratação dele, nunca fui a favor. No América ele já não rendia, também não era muito utilizado. Aquela contratação do treinador, o Felipe Conceição pediu. O problema é o seguinte, o Cruzeiro vai trocando tanto de treinador que cada treinador tem os seus preferidos. E aí os outros vão ficando esquecidos, porque o Felipe Conceição pediu o Flávio, pediu o Joseph, Felipe Augusto. Agora o Moza chega, vai pedir os dele, o volante da Ponte Preta. O Dawan, tem outros. E aí vai inchando o elenco, mas são jogadores praticamente do mesmo nível. A questão é preferência do treinador, aí daqui a pouco troca o treinador. Aí o outro quer entrar. Pois é, mas essa tem sido a sina do Cruzeiro, aí o outro vai querer os seus preferidos. Eu não acho, assim, que são jogadores que não agregam muito ao elenco do Cruzeiro, são níveis muito parecidos. É, é complicado, né, gente? Realmente uma situação bem complicada essa, inchar o elenco. E aí tem a situação que hoje o Guilherme Pio, nosso companheiro, que participa aqui também algumas vezes do nosso Abrindo Jogo, fez uma bela matéria hoje falando sobre a questão dos salários, ô André. Continua a mesma coisa, né? A mesma coisa. Cruzeiro não está pagando. Na matéria do Pio, são funcionários, não estamos falando nem de jogador, hein? Estamos falando de funcionários que ganham salário mínimo, até 3 mil reais, né? Ou mil e poucos reais, é salário mínimo. E que estão tendo que parcelar conta de luz, André. Parcelar conta de luz para ter luz em casa. E segundo a matéria do Pio, no UOL, tem gente que até sem luz está ficando. É complicado, Paulo. E aí a gente pensa, vamos botar no lugar do funcionário aí, que está sem receber. O cara está com o salário dele atrasado, está tendo que financiar suas contas. E aí ele vê um presidente contratando um jogador, mais um jogador para enchar o elenco. Então, assim, esse jogador que vai vir já vai aumentar o gasto mensal do clube. Tem um salário para receber, mesmo se vier de graça, não tiver que pagar para contratá-lo. Tem um salário. Ou seja, eu já não estou recebendo e ainda aumentou o gasto do clube. Como é que eu vou receber? Aí eu aumento o desespero. O jogador, acredito, vai pensar a mesma coisa. Os jogadores se conhecem, sabem as características do outro. A hora que anuncia um jogador que não vai agregar, ele fala, pô, mas aqui nós já temos plano, beltrano e ciclano. Para que vai trazer mais um? Aí vai inchar a folha e vai continuar sem pagar meu salário. Isso aí vai motivar o jogador a atuar no seu melhor? É lógico que não. Na minha visão, vai muito pelo contrário. Vai aumentar a indignação dos atletas porque não estão recebendo num primeiro momento. É passado para eles a situação financeira. Eles entendem. Todo mundo entende. Fala, não, beleza, está a situação complicada. Vamos nessa junta. Aí o clube começa a aumentar o gasto. Sem pagar a dívida que tem. Nenhum jogador vai querer. Eu, como funcionário, não me sentiria bem numa situação dessa. Acredito que os jogadores também não sintam. Enquanto a diretoria não mudar a postura dela, não botar em dia os salários de quem está no clube e aprender a tirar o máximo de quem está no clube para depois pensar em trazer alguém, o Cruzeiro vai ficar amargando a Série B. Não vai subir com essa administração. E o Cruzeiro anunciou agora também, nesse momento tem poucos minutos, a contratação do Norberto, já era também um jogador que tinha feito exames, lateral direito. Ele que foi campeão da Série B em 2017, jogou na América. Vem para vestir a camisa do Cruzeiro agora também, lateral, que estava no CSA. Vai ser apresentado também hoje à tarde, juntamente com o Elton Nen. Então, Norberto e o Elton Nen, que é que o André trouxe a informação do companheiro Samuel Venanço, na rádio da Tiaia. E tem outros nomes aí, o Dalwan da Ponte, também, se não me engano, é João Vitor, que é lateral do Boa Vista. É um outro nome também que está aparecendo aí. Já está correndo para contratar, porque semana que vem ele ficará impedido de contratar devido ao não pagamento da dívida lá com o defenso do Uruguai. Eu vou dizer mais aqui, hein? O André fez aquela explicação toda ali. E o pior é quando você está vendo o barco afundar, no sentido que eu digo de não pagar salário e tal. Estou dizendo que o Cruzeiro está afundando, não é isso? Aí você vê lá, você olha para cima, aí você vê o comandante, o comandante fala, vamos todos trabalhar por amor. Eu defendo empresas e pessoas físicas por amor no meu escritório. Declaração completamente infeliz do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Acho que foi muito mal, merecia até um pedido de desculpas, uma explicação melhor do que é isso. Porque, gente, olha, essa desculpa que estão plantando aí, respeito aos colegas, mas que estão plantando aí alguns colegas, de que é uma herança maldita, pegou sabendo, pegou sabendo. Ele mesmo falou, bateu no peito, falou, agora a responsabilidade é minha, o que passou ficou para trás, salários atrasados, o que tiver de problema é responsabilidade minha. Ele falou, está gravado. Não vem com isso, não. Aqui, não. Abrindo o jogo, não. Essa desculpa não serve, não. A herança pode ser sim, todo mundo sabe que era. Buraco era fundo. Agora, pegou porque quis e fez questão de pegar, hein? É bom que se diga isso. porque o conselho gestor queria manter lá. Ninguém esqueceu isso, não. Até o final do ano, para depois ele pegar. Ele falou que não, que queria eleição. Então, Sérgio, agora assume o abacaxi e pague o salário dessa moçada aí. Porque quem ganha mil reais, dois mil reais, não é igual o jogador de futebol, que tem que receber em dia também, tá? Porque o mês tem 30 dias para todo mundo. O mês não tem mais do que 30. O mês tem 30 dias para todo mundo. Então tem que receber também. Mas o jogador ainda tem uma condição melhor. Agora, esse pessoal aí, a gente está passando até fome. Tá bom? A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta.